Aqui no cotovelo a gente tem uma articulação pouco móvel, não faz a gama de movimentos que faz o ombro, porém é uma articulação muito estável, ela tem boa estabilidade. Por isso que quando a pessoa tem uma luxação no cotovelo, geralmente isso evolui para a fratura luxação. A luxação do cotovelo é chamada tria de maldita. Olha só, aqui eu tenho um esquema da articulação do cotovelo, aqui a área articular, bem interessante. A parte articular do úmero tem duas partes, a tróclea que se articula com a una e o capítulo do úmero que se articula com a cabeça do rádio. Então basicamente a gente tem aqui esses ossos articulados dessa forma, então aqui a gente tem a incisura troclear e aqui a gente tem uma incisura radial na una, que ela se articula com a cabeça do rádio. Então o rádio pode se articular tanto com o capítulo quanto com a incisura radial da una. Para quê? Para fazer movimentos rotacionais. Aqui o esquema da cápsula articular do cotovelo, uma cápsula bem reforçada. E o que conta aqui no cotovelo é esse ligamento aqui, o ligamento anular da cabeça do rádio. Esse ligamento anular dá bastante estabilidade para a cabeça do rádio. Por isso que é difícil a gente ter uma luxação nesse segmento. A articulação umerunar é uma articulação em dobradiça, classificada como gínglimo. Então o gínglimo permite somente flexão e extensão. Essa é a característica da articulação entre o úmero e a una. Está aqui, a articulação umero e o úmerunar. Está aqui, isso aqui é a tróclea umeral. Aqui eu tenho a incisura troclear da una e onde ele se articula. Então basicamente eu tenho esse encaixe aqui. E aqui é um raio-x para vocês verem como é o encaixe na articulação. Aqui eu tenho a tróclea, incisura troclear. Você vê como aqui esse encaixe é perfeito. E aqui é a continuação da una. Vocês veem que lá do outro lado eu tenho o rádio também. Vocês conseguem ver a cabeça do rádio aqui também. Que está se articulando lá do outro lado com o capítulo do úmero. Olha o que acontece quando a pessoa tem uma luxação do cotovelo. Isso aqui é o que a gente chama de tríade maldita. Na verdade tríade maldita era na minha época. Agora o negócio está muito Nutellinha. O pessoal se doeu pelo nome. Ai meu Deus, como você vai falar tríade maldita por um paciente? Agora virou tríade terrível. Como se mudasse alguma coisa para o paciente, né? O nome maldita ou terrível. Quando a pessoa tem uma luxação úmero-unar, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês veem aqui a incisura troclear, ela perdeu o contato aqui, ó. E quando a gente tem esse tipo de luxação, você vê que o úmero se projeta para frente. A una se projeta para trás e para baixo aqui, ó. E aí você tem um espaço aqui, ó. Então, para fazer uma luxação úmero-unar, tem que ser uma baita de uma paulada, cara. Tem que ser uma porrada forte. Então aqui eu tenho uma luxação úmero-unar. É só isso? Não. Vocês veem aqui um pedaço, ó. Esse pedaço aqui, ele representa a fratura de coronóide que eu tive aqui, ó. Então isso é uma lesão associada de luxação úmero-unar. E aqui do outro lado eu tenho uma fratura da cabeça do rádio também, ó. Então, quando a gente tem uma luxação úmero-unar aqui no cotovelo, você vê que ela é bem estável aqui, geralmente ela leva a outras duas lesões. Fratura do coronóide e fratura da cabeça do rádio. Por isso que isso é chamado de tria de terrível ou tria de maldita. É luxação úmero-unar associada à fratura de coronóide e fratura da cabeça do rádio. Então, isso aqui é a tal da tria de maldita. Agora, tria de terrível. Não muda nada.